Fundação 1 é uma série de livros de ficção científica escrita por Isaac Asimov. A filosofia por trás de Fundação 1 envolve uma mistura de ideias e conceitos, muitos dos quais refletem a própria visão de Asimov sobre o futuro da humanidade e a natureza da sociedade. A principal filosofia explorada em Fundação 1 é conhecida como Psicohistória. A psicohistória é uma ciência fictícia desenvolvida por Harry Seldon, um personagem importante na série. A ideia por trás da psicohistória é que é possível prever o comportamento em massa de uma sociedade humana usando princípios matemáticos e estatísticos. Essa previsão é baseada na suposição de que as ações individuais de bilhões de pessoas em um grande império podem ser tratadas estatisticamente analisadas para prever tendências futuras. A psicohistória na série Fundação 1 representa a crença de Asimov na capacidade da ciência e da razão de entender e moldar o futuro da humanidade. Ela reflete sua visão otimista de que, com conhecimento suficiente e métodos científicos adequados, é possível prever e influenciar o desenvolvimento de sociedades complexas. Outro aspecto filosófico presente em Fundação 1 é a noção de que o colapso de grandes impérios é inevitável e que é possível agir para minimizar a extensão do caos resultante. A ideia central é que, embora a queda de um império seja inevitável, é possível criar as bases para um novo império emergir mais rapidamente com menor sofrimento através da aplicação da psicohistória. Além disso, a série também aborda questões relacionadas à política, poder, corrupção e manipulação. Ao longo dos livros, são explorados temas como a natureza cíclica da história, as tensões entre a liberdade individual e o bem-estar coletivo, a fragilidade das instituições sociais e a importância do conhecimento científico como uma ferramenta para orientar o destino da humanidade. Em resumo, a filosofia por trás de fundação envolve a crença na capacidade da ciência e da razão de prever e moldar o futuro da humanidade, a inevitabilidade do colapso de impérios e a importância de agir para minimizar o caos resultante. A série também aborda questões políticas e sociais mais amplas, explorando temas como o poder, corrupção e a relação entre indivíduo e sociedade. A psicohistória é uma ideia fictícia criada para a série de livros Fundação. Até onde se sabe, não há uma equivalente real à psicohistória na comunidade científica do mundo real. Embora existam várias disciplinas científicas que estudem o comportamento humano e a sociedade, como a sociologia, a psicologia social e a economia comportamental, nenhuma delas reivindica a capacidade de prever o futuro de uma sociedade em grande escala com o nível de detalhe e precisão proposto pela psicohistória. A psicohistória é uma concepção puramente fictícia e embora seja uma ideia interessante fascinante na ficção científica, não tem fundamento científico no mundo real. No entanto, é importante lembrar que a ficção científica muitas vezes explora conceitos e ideias especulativas que podem inspirar pesquisas e debates na comunidade científica. Embora a psicohistória não tenha sido considerada uma ciência real, as discussões sobre previsão de tendências sociais, análise de dados em larga escala e modelagem do comportamento humano podem ser encontradas em várias áreas de estudo acadêmico e pesquisa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar sua opinião e compartilhar com os amigos. Até a próxima, pessoal!